Família, não é segredo para seu ninguém que o povo brasileiro tem, digamos que, algo que chama muito a atenção, né? Há quem diga que existe um gosto nacional que, em alguns outros países, não tem, digamos que, esse prestígio que nós temos. É, o famigerado pandeiro. Bom, não é novidade para seu ninguém que mulher brasileira e as mulheres que são aqui do nosso continente, vamos assim dizer, tem essa diferença das demais. E isso, de vez em quando, chama bem a atenção, principalmente quando uma irmã sobe do púlpito, né? Você sabe, né? No vídeo de hoje, nós vamos analisar aqui, eu estou quase apanhando, algumas irmãs ungidas do pandeirão que, assim, arrumaram uma confusão tremenda, né? Pegue sua pipoca ungida, a água consagrada em cima da tela fininha e vem com o baixinho. Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Mais uma vez, agradeço o carinho e a atenção de todos por este que vos fala. É, as irmãs do pandeiro ungido já deram o que falar. E, para começar esse vídeo aqui com chave de ouro, nada mais, nada menos do que a irmã do pandeirão. Você se a lembra desse caso? Bom, você não lembra? Vamos relembrar vocês aí dessa história da labareda. Espí. A cantora gospel Luzia Costa deu o que falar nas redes sociais após uma apresentação no congresso Gideões Missionários da Última Hora, na edição de 2019, onde a cantora deu seu testemunho antes de começar a louvar. Contando que ela era, então, moradora de um lixão e que Deus fez a obra de uma grande transformação em sua vida. Mas não foi pelo seu belo testemunho que ela chamou a atenção, pois a cantora utilizava, digamos que, um vestido muito colado, marcando seu corpo e deixando bem à vista, né, assim, as suas partes traseiras. A cantora acabou promovendo um grande constrangimento durante a sua performance, pois ficou muito claro que os pastores que estavam sentados atrás dela tiveram que se concentrar muito nos céus e também em Deus, porque, além de estar com uma roupa muito colada, deixava em evidência as curvas do seu corpo. Detalhe principal é que a senhora ficava desfilando para lá e para cá em cima do púlpito, com uma roupa extremamente provocante. Durante a performance da Megistar, muitos pastores não conseguiram se controlar e davam de vez em quando aquela olhadinha ungida. E lógico que as esposas estavam, né, bem furiosas ao lado. Isso pode se perceber pela cara da raiva, né, que em muitos momentos nós víamos ali as senhoras ali com uma cara do tamanho do mundo. Bom, o caso gerou tanta polêmica que muitos internautas comentaram no vídeo do próprio canal dos Gideões, dizendo que a cantora não teve discernimento algum ao escolher a roupa com a qual ela foi para o evento cantar em cima do púlpito. É, realmente. Mas e aí, o que você achou da vestimenta da irmã? Realmente era inadequada para estar em cima do púlpito ou não? Bom, comenta aí a sua opinião sobre a irmã do pandeirão. É, tá bom. Bom, prosseguindo aqui, teve uma outra irmã que, assim, também fez umas imagens aí muito intrigantes. O nome delas, por si, já é de uma família que, vira e mexe, está em polêmica. A pastora Simone Pôncio. Olha só pra essa. A pastora fez um ensaio sensual em apoio a um casamento LGBT e acabou sendo detonada na web. Após publicar fotos ousadas que aparece completamente sem roupa ao lado de um casal gay, Simone Pôncio, a mãe de Saulo e Sara Pôncio, foi reprovada nas redes sociais. A pastora e esposa de Márcio Pôncio, vice-presidente da igreja Pentecostal Ana Batista, acabou precisando lidar com muitas críticas. Lógico que na internet muitas pessoas questionavam se essa era a mulher de pastor. Na publicação, a pastora Simone justificou a atitude com o seguinte comentário. O quê? Pode isso, Arnaldo? Sim. A regra é clara. E qual é a regra? Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração e de todas as tuas forças e de todo teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Rapaz, amar o próximo é tirar foto desse jeito. Rapaz, o negócio é complicado, hein? E ela prossegue afirmando o seguinte. Mas peraí, quem é meu próximo? Já fizemos essa pergunta para Jesus e ele respondeu lentamente em Lucas. Então, meus amores, Geraldo e Hugo, eu amo vocês e nem a religião. E nem as regras serão maiores do que o meu amor que eu sinto por vocês. Abro mão de tudo isso. Quero aprender cada vez mais com Jesus esse lindo ensinamento, escreveu a pastora. Bom, na ocasião, o pastor Márcio realizou o primeiro casamento homoafetivo em sua igreja. Pelas redes sociais, ele que é pastor se mostrou feliz por celebrar a união homoafetiva. Mas que as fotos ungidas deram o que falar, né? Porque a pastora estava ali, né? Daquele jeito com o casal. Deu muito o que falar, hein? Mas já pensou, meu brother, se a moda pega aí e todos aqueles que dizem que amam o próximo fazer esse tipo de coisa? Fica complicado, né? Tem pomba aí, tem pomba aí também, se liga. Bom, e nesse vídeo não podemos esquecer também da pastora conhecida como Pastora Totosa. Ó, e não fui eu que inventei esse apelido, viu? Pelo amor de Deus. A pastora Cláudia Jaramirro acabou ganhando uma forte repercussão nas redes sociais por conta do seu vestido. Algumas pessoas dizem que é adequado e outras nem tanto. Bom, a história é bem complexa, vamos lá. A pastora colombiana, que até então, na época do vídeo, fazia parte da igreja Ministério Internacional e Geração de Fogo, presidida pelo apóstolo Júlio Garcia em Bogotá, chamou, digamos que, a atenção de uma forma inusitada. Pelo fato de ela estar aí, né? Com aquele vestido assim, que fica bem à mostra as curvas da dita cuja. Embora a pastora estivesse vestido, bom, digamos que dos ombros até o joelho, quer queira ou não, isso chamava muito a atenção. E o pior de tudo é que até o apóstolo lá, de vez em quando, dava uma olhada, né, pra pastora, né, que coisa... Hipnotizado, hein, pai? Vigi, negão! A pastora é casada com o pastor Felipe Trujulio, que mora em Cali, lá na Colômbia. Atualmente, eles estão no Ministério Verdade e Vida. Isso desde o ano de 2019. Bom, não sabemos se ao certo ela saiu do ministério após essas filmagens, mas o que chama muito a atenção é que, pouco depois disso daí, ela acabou saindo para a outra igreja e criando o seu ministério independente. Apesar de ela ser uma pastora que está junto ao seu marido, ela vive pregando muito a teologia da prosperidade. Inclusive, existe uma ministração dela que chama muito a atenção, que é voltada exclusivamente ao dízimo. O casal também é muito conhecido por tirar diversas fotos com muitos famosos, entre eles, jogadores de futebol, tanto lá da Colômbia quanto aqui do Brasil, e também pelo fato de eles terem, digamos que assim, uma vida luxuosa. É, o negócio é bem tenso, hein? Mas comenta aí a sua opinião. Você acha que essa pastora aqui está exagerando um pouco ou não? Algumas pessoas afirmam que ela gasta dinheiro aí dos fiéis para fazer procedimentos estéticos. Ela, por outro lado, fala que tudo é natural, que ela é dessa forma porque Deus a fez assim. Bom, é complicada aí essa questão, mas comenta aí a sua opinião. Eu estou sentindo uma treta! Enfim, família, esse foi mais um vídeo daqueles ungidos sobrenaturais. E aí, o que vocês acharam dessas pastoras aí, né? Bom, se tiver bastante comentário e também muito compartilhamento, a gente faz uma parte 2 porque tem um monte de pastora aí, né? Com a lomba ungida. As pastoras que tem o pandeirão ungido. É, eu acho que vai ter muita gente que vai apanhar aí, né? Depois desse vídeo, né? Deixa aí a sua opinião e o comentário. Mais uma vez, agradeço o carinho e a atenção de todos por este que vos fala. Um forte abraço e até um próximo vídeo, se o Nazareno assim nos permitir. E eu, furrui! E eu, furrui!